A CIDADE NO BRASIL Fortaleza, nome de glória e tradição Fortaleza, querido e do ladrado Está sempre guardado dentro do meu corpo Fortaleza, querido e do ladrado Está sempre guardado dentro do meu corpo Tua bandeira alvinegra é desfraudada Teu time em campo tem vitória Apelos conduz a vitória E casa eterno campeão É o Bolsão, o Ceará vai ganhar És o time das grandes Fortaleza, nome de glória e tradição Salve, salve, FIAC É o time dos maiores Tua bandeira alvinegra é desfraudada Teu time em campo tem vitória Fortaleza, nome de glória e tradição Fortaleza, quantas vezes campeão Fortaleza, querido e do ladrado Está sempre guardado dentro do meu coração Para mim, teu nome é uma glória Para mim, signo de vitória Tua bandeira alvinegra é desfraudada Teu time em campo tem vitória Fortaleza, nome de glória e tradição Fortaleza, querido e do ladrado Fortaleza, querido e do ladrado Fotaleza, querido e do ladrado